Música Eu me encontro com Helio, Pedro e Júnior, diretor operacional, coordenador operacional e o homem do seguro da diaria. A gente quer saber o seguinte, os seguidores das broncas do Batatinha na LFCV tem questionado muito depois da matéria de um real. É um real a Translofe, Maguito, que para que pagar um real e ficar tanto tempo dentro de um carro? Existe tempo de saída e de chegada? É verdade ou mentira? Positivo, positivo. Existe um tempo de deslocamento em todos os veículos. Inclusive nossos veículos tem GPS em todos os carros, há uma carta horária, há uma escala de saída de final de linha, final de linha. Há uma diferença entre um carro e outro. Mas, é como nós sabemos que nossa cidade é um pouco complicada, pode haver um engarrafamento, pode haver um atraso de um deslocamento no veículo. E se esse se atrasar no deslocamento e não houver uma justificativa, o veículo se atrasa acima de cinco minutos, sem justificativa plausível. O mesmo, o motorista e o cobrador, eles tomam uma suspensão, um regulamento interno na cooperativa, onde é suspenso por cinco dias consecutivos. Vocês viram aí o que está falando aqui o diretor? Que você que é motorista, você que é cobrador, eles são passageiros da Translauf, que atrasa, a gente passar de cinco minutos, pode ganhar até cinco dias de suspensão. Coordenador, as pessoas reclamam também que tem muitos carros que é chamado de carroça, velho, né? Na Translauf. Mas nós estamos em um aqui atrás, a gente está olhando aqui, parece que está pintando. É verdade o que as pessoas estão falando, estão questionando? O que o senhor tem a dizer? Na verdade é o seguinte, alguns dos carros nossos são parados para fazer manutenção, como agora a gente está fazendo tipo um pacote com os donos dos carros, para poder dar uma melhorada na qualidade do transporte. Alguns dos carros nossos estão sendo parados para fazer a parte interna, bancos e outras situações, que é necessário para ter uma qualidade melhor para o usuário do transporte. Pois é, eu me encontro ao lado de Júnior, Júnior é um homem do seguro. Júnior, se eu chego mais um pouquinho, o que é isso aí na sua mão? Isso é o quê? Aqui é a diarinha, né? Que todos os carros pagam para poder ter o seguro e todos os benefícios que o seguro oferece, que é... Peraí, o que é o seguro? Para que é o seguro? Esse seguro beneficia só o permissionário ou beneficia cobrador, motorista e passageiro? Sim, beneficia também os passageiros, né? A gente tem um seguro aí que cobre os passageiros se houver um acidente com o veículo, né? A gente dá essa tranquilidade para o passageiro. Peraí, peraí, peraí. Aqui na LFTV a gente não deixa passar nada, aqui a gente mostra a verdade como ela é. Outro dia teve uma criança, uma criatura que foi baleada ali no mar, tomou um tiro, uma bala perdida, pegou na cabeça. Vocês daqui deram algum apoio? Olha que você está na LFTV, na Branca do Batatinha, programa de maior audiência da região metropolitana. Deram apoio? Sim, demos sim. Todo o apoio que foi necessário, né? Inclusive com a medicação, né? A gente foi, acompanhou esse caso de perto e graças a Deus foi tudo resolvido e a passageira aí se encontra bem, graças a Deus. Deu tudo o remédio? Ficou, gastaram quanto mais ou menos? Foi em torno aí de uns 800 reais de medicação. Olha aí pra você que é passageiro, pra você que critica, a Transfalaf é diferente...